Nossa, mano, cê é louco, véi Pessoal, eu tive uma sensação horrível pra cá, cara Minha nossa, cara Cara, cê é louco, mano Opa, 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 opa Cara, eu tô todo arrepiado, mano Eu tô todo arrepiado, pessoal Cara, escutei alguma coisa pra cá, mano Ai, minha nossa, véi Cara, cê é louco, mano Nossa, mano, cê é louco, véi Ai, cara, cê é louco, mano Ai, cara, cê é louco, véi Ai, cara, cê é louco, véi Opa, non? A meninaje de Нам Amém. 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 E aí pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto aí, ó? Pessoal, é o seguinte, hoje é dia dos namorados, certo? Eu resolvi vir aqui fazer essa filmagem aqui no local, até porque aqui foi uma história romântica, aconteceu apesar de terrível o final dela, correto? Então nós vamos estar entrando aí no local, beleza? E vamos estar filmando aí, correto? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vou contar aqui rapidinho para vocês, certo? Enquanto eu vou mostrando aqui o lado de fora do local, certo? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Uma história real, correto? Tinha um casal, certo? Eles não moravam aqui, isso não tem nada a ver com moradia, certo? Aconteceu o seguinte, que o cara gostava muito da mulher e eu não preciso entrar em coisas particulares dele, mas o que acontece foi o seguinte, que esse rapaz, ele veio para cá, certo? Ele veio aqui nessa casa, tá? E... E nessa casa, ele pegou e ligou para essa mulher, ele não estava bem com ela, correto? Ele ligou para ela para estar conversando e no momento da conversa ele tomou um veneno, tá? E eu cheguei a conversar com essa mulher, foi ela que me relatou todas essas coisas, tá? Por isso que eu estou dizendo, não estou inventando nada, é real. Então... Ele tomou veneno na hora que estava falando com ela no telefone, certo? E nesse momento ele acabou morrendo aqui, tá? Opa, 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 opa... Nossa, cara, você é louco. Cara, eu juro que a hora que eu fiz isso aqui, ó, eu vi alguma coisa ali, ó. Eu não sei se foi... Eu não sei o que foi, eu vi alguma coisa aqui. Mas vamos lá, pessoal. Deu uma arrepiada aqui agora. Você é louco, mano. Vamos lá. Dá licença, certo? Ai, minha nossa, cara. Cara, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu entro assim pra filmar no lugar, no caso... Opa, 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 opa. Tem mais uma coisa. Quem assistiu... Foi meu terceiro vídeo. Quem assistiu aí... Eu juro que eu estou vendo alguma coisa lá naquele fundo, ó. Opa, 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 opa. Você é louco, mano. Cara, minha nossa, mano. Sei lá, eu não sei o que tá acontecendo. Tá me arrepiando bastante aqui, pessoal. Certo? Eu tô me arrepiando bastante. Eu não sei se é porque o meu sentimento pelo local... Devido que eu conversei com a esposa desse cara que se matou aqui... Aí eu chamei ela pra estar vindo aqui Pra ver se a gente conseguiu uma invocação maior sobre o ocorrido. Ela não quis vir, não. né? Eu não quis vir, mas... opa 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 toda hora tô escutando alguma coisa do meu lado cara tô meio parado aqui vocês devem ter prestado atenção que eu tô meio parado aqui cabendo andando aqui porque deu uma é fácil não então pessoal seguinte quem assistiu meu terceiro vídeo aí certo tá escrito casa do suicídio faz um bom tempo foi uma semana depois que aconteceu eu vim gravar certo eu vim gravar aqui então quem assistiu aí vai lembrar que nesse local aqui hoje tá um pouco diferente devido com as coisas aí que não fica igual né faz bom tempo tá quando eu cheguei aqui eu senti um perfume foi estranho para caramba tá mas a bota dele tá aqui desde a última vez cara não sei porque é normal tá mas a bota dele tá aqui desde a última vez quem assistiu o vídeo vai ver que tem essa bota aqui ó bom isso aí foi o que o que ficou aqui entendeu em questão material opa 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 nossa cara do céu pessoal cê é louco eu juro que eu vi alguma coisa aqui ó vem aqui ó vem aqui bem aqui ó aqui ó assim ó eu tava filmando para vocês eu me arrepiei inteiro pessoal cê é louco mano cara do céu cê é louco que arrepiado agora pessoal cara eu te juro eu te juro eu vi um negócio aqui agora aqui ó aqui eu sei que é difícil vocês acreditarem mas eu vi aqui agora eu tava filmando isso aqui para vocês certo e eu vi aqui eu não sei se entrando ou saindo mas a impressão aqui era entrando vindo aqui porque eu tô até com as minhas pernas arrepiado nesse momento pessoal cara eu te juro desculpa ai caramba cê é louco bom não sei se a câmera tá pegando mas dá para escutar umas vacas bem lá longe certo vão com confundir um aí com alguma coisa aqui não certo mas o que eu vi aqui foi real certo pessoal aqui é complicado certo eu tô do lado aqui de alguma de alguns lugares que eu já gravei que tiveram manifestações muito fortes tá tá então eu primeira vez que eu vim aqui também teve uma outra coisa que eu tenho que contar para vocês eu não tava aqui nessa parte o que os negócios acontece quando eu tava aqui aqui nessa parte eu escutei uma uma menina gritando lá fora certo que daqui dá para ver esse local aqui correto é complicado aquele local que eu gravei ali certo é próximo aqui por isso que eu tô que eu tô que eu tô retornando aqui correto até porque eu comentei com vocês sobre o dia dos namorados aí posso tá equivocando sei lá ou então mas vamos lá vamos dar uma olhada para cá agora eu não sei porque eu tive uma sensação aqui ó quando eu mirei para cá nesse quarto aqui ó quando eu mirei para cá nesse quarto eu tive uma sensação esquisita apesar de eu já ter visto alguma coisa ali tá eu acho que a câmera não pegou não vou pausar para tá olhando porque ele sempre tem uns engraçadinho que fala que a gente faz corte nos negócios certo então eu vou fazer o seguinte vou deixar desse jeito que tá aqui tá bom seguinte eu não sei porque aqui tá tá diferente a temperatura aqui talvez seja a janela com o vento eu não sei talvez seja isso mas esse quarto aqui tem uma uma temperatura diferente ai minha nossa você é louco opa 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 pessoal eu tô tendo a impressão que tem alguma coisa que tá do meu lado eu tô achando que se for ele ele já está aqui do meu lado certo se você tiver aqui do meu lado você pode se manifestar com alguma coisa nossa cara cê é louco mano cara cê é louco pessoal cara não sei se a câmera pegou o barulho cara mas eu arrepiai inteiro mano dá uma olhada nisso aqui ó eu tô falando pra vocês que eu vi um negócio ali ó ai minha nossa você é louco tem um coração pra isso que vai deixa eu filmar um pouco mais aqui de longe pra vocês terem uma ideia que o local é perigoso também entendeu muito mato aqui ó cobra é terrível entendeu opa 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 estranho né vamo lá caramba cabe tropeçando aqui ó Tô me afastando aqui, certo? Opa, 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 opa. Nossa, cê louco, mano, que isso, véi? Ah, não, véi. Nossa, cê louco, mano, que isso, véi? Ah, não, véi. Ah, cê louco, mano. Opa, 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 cara do céu. Cê tá filmando, aí vem um poste com esse negócio do lado, mano. Deu gelé inteiro agora. Ai, minha nossa, cê louco. Só deixa eu dar uma olhada por aqui, ó. Certo? Cara, cê louco, mano. Aí, ó. Vamos lá. Ai, minha nossa. Ai, ai, ai. Você é louco, mano. Cara, cê é louco, véi. Cara, eu te juro que dá pra escutar uns negócios, cara. Juro que dá pra escutar algumas coisas. Opa, 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 opa. Ah, tô falando que eu tava escutando uns negócios correndo aqui, mano. Aí, ó. Cê é louco, véi. Cê é louco, mano. Falei pra vocês que eu tava escutando um negócio? Vamos lá. Cê é louco, mano. Sensações que... Nossa, mano, olha isso, mano. Cara, olha. Cê é louco, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco, véi. Olha aí. Cara, cê é louco, mano. Minha nossa, véi. Nossa, mano, olha isso, mano. Cara, olha. Cê é louco, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco, véi. Olha aí. Cara, cê é louco, mano. Minha nossa, véi. Cara, minha nossa, mano. Cê é louco, véi. Que que é isso, mano? Cara, deixa eu olhar isso aqui. Olha, pessoal, é o seguinte, ó. Pra muita gente não falar que tem uma linha que tá acontecendo. Olha isso, ó. Ó, ó. Isso é aranha, tá vendo? Ó, fio de aranha. Ó. 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 Aqui, ó. Ó. Certo, aranha? Ó, vou balançar. Vou mostrar aqui, ó. Olha isso, ó. Ó. Quer ver, ó? Aí, ó. Olha isso, pessoal. Isso é aranha. Certo, ó. Ó, vou puxar aqui no dedo aqui, ó. Ó. Certo, ó. Olha aqui, ó. Ó, vou seguir pra vocês, ó. Certo? Aí, ó. Beleza? Olha aqui, ó. Ó. Mostrar pra vocês, certo? Ó. Olha isso, ó. Ó. Tá? Isso aqui. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Tá vendo, ó? Ó, ó. Deixa eu pôr aqui. Tudo ela, toda ela, ó. Certo, ó. Ó. Aí, ó. Ó. Tá vendo, ó? Certo? Deixa eu pegar a câmera aqui agora. Aí, ó. Tá vendo? Eu juntei toda ela, ó. Tá até enroscado em mim aqui, ó. Beleza? Então eu tô mostrando isso aí, porque sempre tem um idiota que fala que é nylon, que é não sei o quê. Cê é louco, mano. Esse bagulho é louco mesmo, pessoal. Cara, eu falo pra vocês, cara. O negócio é louco, véi. Minha nossa. Deixa eu tentar erguer isso aqui. Olha isso. Cara, cê é louco, mano. Tô falando pra vocês que o bagulho é ruim mesmo? É isso aí, pessoal. Cê viu que eu provei pra vocês. Tá? Aqui o que aconteceu. Eu fiz questão, cara. Ainda bem que teve aquele negócio ali, tá? Porque aconteceu as manifestações aqui. Eu saí correndo, certo? Aí eu vim pra cá. Quando eu virei pra cá, eu vi aquilo. Eu vi aquele fio ali. Então, pra que nenhum engraçadinho venha falar que tem fio de nylon arrastando as coisas, eu fiz questão de vir aqui e mostrei aqui. Tem até mais outro pedaço aqui, ó. É teia de aranha, tá vendo? É teia de aranha. Se você tem um engraçado que fala... Vocês me desculpam eu estar fazendo isso no vídeo. Cara, é que a gente não merece ficar escutando essas coisas nos lugares desse aqui, entendeu, mano? Eu venho aqui, dou um duro do caramba, certo? Eu dou um duro do caramba pra gravar e passar tudo esse negócio, pra ter uma bestada em falar coisa no canal. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quiser acreditar, beleza. Eu não tô forçando ninguém a acreditar. Mas que acontecem os negócios que acontecem, entendeu? Isso aí, pessoal. É o seguinte. Cara, agora eu tô cismado com esses negócios, cara. Eu vou fazer assim, eu vou ver se eu consigo trazer, se ele tiver mesmo aqui, apesar dessas manifestações, que a gente não sabe o que pode ser isso, entendeu? Pode ser outras coisas, ó. Por que não? Já faz um tempo, já que aconteceu que ele se matou aqui. Eu vou colocar uma vela ali, certo? Eu vou acender e vamos ver o que vai dar, correto? Então tá. Eu vou pegar essa vela, que não tá aqui comigo, tá aqui no carro. Vou evitar fazer corte. Vou evitar fazer corte, porque eu tô cansado, cara. De sair na madrugada fazendo filmagem e relatando as coisas. Sempre tem um abestado que fala merda no vídeo, mano. Vocês me desculpam aí, tá? Tem muita gente, cara. A maioria não precisa estar escutando isso, beleza? É isso aí, pessoal. Vamos lá. A vela tá zerada, tá? Vou colocar aqui na frente, certo? Aí, ó. Beleza? Deixa eu pegar aqui agora, ó. Tô de mão trocada aqui agora com a câmera. Aí, ó. É isso. Bom, eu peço que o que esteja aqui nesse local. Cara que suicidou. Você pode estar vindo até aqui agora nesse momento? É você que tá manifestando com algo? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara. Me deu um arrepio do caramba, pessoal. Cara, você é louco, velho. Pessoal, olha isso. Olha isso. Olha isso, ó. Eu sei que eu tô dando uma tremidinha, mas essa garrafa tá mexendo. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Você é louco, mano. Minha nossa, cara. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, você é louco, mano. E aí, minha nossa, você é louco. Um abraço. E aí, a nossa, você é louco. A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, que sensação esquisita Que sensação esquisita Nossa, mano Olha isso, mano Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, você é louco, mano Cara do céu Olha isso, pessoal Não tô acreditando, mano Cara, olha isso, mano Você é louco, velho Ai, tô todo arrepiado, mano Você é louco, velho Cara do céu, mano Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Cara, você é louco, mano Cara, tá aí pra vocês verem, mano Cara, tá aí pra vocês verem Cara, você viu o que eu pedi, certo? Minha nossa, cara Dessa vez arrepiei, pessoal Tô arrepiado, mano Opa, 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 opa Ai, minha nossa Nossa, você é louco Opa, 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 opa Opa, opa, opa Onde tem animal Manifestação, não tem o caramba Então o que é isso que tá acontecendo? Você é louco Pega a prova, aí, ó Você é louco, velho O pessoal, tive uma sensação horrível pra cá Minha nossa Cara, você é louco, mano Opa, 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 opa Cara, eu tô todo arrepiado, mano Eu tô tudo arrepiado, pessoal Cara, escutei alguma coisa pra cá, mano Ai, minha nossa, velho Cara, você é louco Nossa, mano Você é louco, velho Ai, cara, você é louco, mano Você é louco, velho Minha nossa, pessoal Cara, você é louco, velho Minha nossa, mano Não acredito nisso, mano Você é louco, velho Ah, não Chega, velho Você é louco, mano Pra mim deu Até a próxima, mano Não, não 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 Tchau, tchau.